e aí pessoal temos que botar secar aqui porque senão nós vamos perder tudo ali embaixo ali então para vocês é bem seco já e olhe tem que cuidar para dar para as vacas agora lá 12 mil quilos e quinhentos aí Buenas pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal grande negócio em pequenas propriedades eu sou o Diego e vim trazer mais um vídeo para vocês aí de uma dica importantíssima se realmente tu quer ter um pouco de lucro na pecuária leiteira manter que as vacas sigam com a produção boa e que sobe um pouquinho mais de dinheiro né então fica com vídeo aí que tá bem legal aí tá pessoal então assim é o seguinte então eu vou meio que resumir o vídeo de hoje para vocês mas eu vou tentar filmar ali para vocês sobre o que que eu tô falando aqui hoje seguinte pessoal na pecuária leiteira a gente sabe que a gente tem muita 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 dificuldade posso dizer isso com bastante garantia para vocês porque a gente tá vivendo na pecuária leiteira tem não tem muitos anos mas mas tem aí uns três anos já vai fazer três anos que a gente está sobrevivendo né e sempre procurando um jeito de não somente sobreviver e sim ter lucro né pessoal então em 2019 eu encomendei uma carga de resíduo de arroz aqui na minha região é chamado de carnevão entendeu esse resíduo de arroz que é o resíduo de arroz é aquele arroz que não prestou para ir para o tipo 1 tipo 2 etc né arroz quebrado uma casca de arroz ali no meio com arroz falhada entendeu é a varredura dos silos é dos engenhos né das cooperativas então em 2019 uma carga de 12 mil de 12 mil quilos tava custando 200 reais e eu encomendei e daí o rapaz como já tava subindo bastante os tratos a comida da dos animais né ele não eu te levo assim que eu tiver em 2019 pois entrou 2020 passou 2021 inteiro e agora em 2022 dia 2 de abril ele me liga era quase 6 horas da tarde eu nem reconheci nem reconheci o número nem sabia direito cara não faz tu que há uns dois anos tu me pediu uma carga de carnevão e eu a faz sim cara seguinte lá em casa eu já comecei a me arrepiar né eu vou dizer o porquê o porquê isso significa né fez o que significa essa ligação eu aqui com meu capiaçu graças a deus todo implantado na propriedade como alguns sabem aí tem uns mil mil e quinhentos metros aí que plantei a pouco então ele tá baixo ele tá ali no máximo um metro um metro e pouquinho né então um capiaçu que eu vou cortar lá no meio do inverno só porque agora desacelera o crescimento e eu já pensando meu deus do céu mais um ano que eu não irei ter lucro porque eu vou ter mas não desistir né por senão beleza vamos passar esse inverno vai chegar a primavera nós vamos ter o leite barato cada capiaçu beleza então tendo isso em mente hoje você já imagina a felicidade que eu tive né pessoal então ele me trouxe 12 mil e quinhentos quilos 12 mil e quinhentos quilos eu não tinha nem onde botar e a única coisa ruim que isso foi no domingo até tem que ver que data foi eu falei dia 2 né tem que ver mas foi domingo agora hoje é quarta-feira tá não tinha nada de lona não tinha sabe daí tá daí segunda daí choveu 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 a noite toda e eu fazer o que mas aí faz todo mundo que trata tinha coisa né me falando segredos ali de não intoxicar e como fazer aí tá beleza e agora eu vou mostrar vocês que eu vou fazer né molhou eu comprei a lona na segunda botei ali daí agora abre o sol ó vocês vão ver tem bastante sol e aqui tá carga aqui tá carga ó ó daí vai secando eu vou rapar essa parte molhada vou botar numa lona ali e para dar para os porco galinha coisa assim né porque ela já tem meio que embolorou né tem assim então resumindo nesse resíduo que veio veio arroz veio soja e veio resto de milho também não falava redurona dos silos lá e daí eu comprei eu paguei 800 reais 800 reais calculo eu aí que eu vou perder umas duas toneladas tá umas duas toneladas eu vou perder porque eu não tinha lona no chão entendeu não tinha lona no chão eu não tinha não tinha feito um valo ali que agora tem um valo entendeu essas coisas assim E aí eu calculo isso né já botei eu acho que perde menos tá eu posso tá exagerando mas né não vou contar com ovo na bunda da galinha né para não falar outra coisa então vamos rapar ele tá quente ele esquentou muito porque daí ele tá um arroz verde ainda um pouco verde né não passou pelo processo lá de secagem né então é o que acontece eu vou espalhar na lona depois quando ele esfriar enxugar eu vou ensacando vou fazer um estaleiro ali eu acho que vai ter que ser ali estaleiro né vou fazer o estaleiro ali e vou nem que eu mude a minha ordem de lugar faça tudo ali armazenar armazenar né a ordem não aonde eu vou lavo a ordem tira aquela pia fora ali e passa um pouquinho mais trabalho lavo lá na rua lá não tem problema né mas vou dar um jeito de fazer isso aí funcionar né e eu vou tá fazendo isso aí para mim não perder né pessoal então vou mostrar para vocês ali como é que vai ser o processo e assim pessoal é a dica é essa então para resumir aqui já no vídeo né para não ficar muito muito longo pessoal a pecuária a pecuária leiteira demanda de alimentação das vacas antes da genética tá antes da instalação onde vocês vão tirar o leite onde vão trabalhar com gado antes de tudo a gente necessita da comida e para ter um lucro bom uma comida barata porque a vaca de leite ela tem várias variáveis ela ela varia o leite que ela dá uma quantidade depois a outra quantidade se chove que nem eu aqui é um confinamento só que é ao ar livre né choveu tem barro fez muito calor tem as áreas que tem um capão de mato ali também mas não tem uma ventilação não é um composto de bar que mantém eu não tenho como banhar elas antes da ordem entendeu que não é viável para mim gastar água para banhar cinco vaca para tirar ali 30 litros por puxada entendeu não é vantagem então tem essas variáveis entendeu então seguinte pessoal vão na região de vocês eu aqui ó era muito cobiçada porque realmente é um trato muito bom eu usei a eu fiz muitos anos atrás com umas vaca de leite que eu tinha tinha pouquinha também usei e era bom entendeu e agora vou começar a usar agora elas enjoaram dele porque ele tava cheirando mal por causa da umidade do outro é por isso que eu vou botar no sol e daí ele já tá o que eu fiz o teste eu botei ele sei eu fiquei assustado agora perdi 800 reais achei que tava ganhando dinheiro perdi mas não é porque o trato é ruim porque eu não tinha lona daí agora sim eu combinei com ele ele vai me trazer uma por ano eu fiz as contas é para me durar oito meses só que eu não vou deixar durar oito meses essa eu quero ver se eu gasto ela um pouco mais rápido nem que eu tenho que comprar mais animal né não tem porque se ficar mais tempo ele tipo eu quero gastar ela em seis meses ali adiante vai ter bom não pessoal que é o seguinte se eu botar um novilho de engorda eu posso aproveitar e botar um novilho de engorda entendeu que eu vou dar isso aí ou até mais uma vaquinha se aparecer uma vaquinha boa de leite eu tenho trato agora agora eu tenho e eu preciso usar ele eu preciso usar ele entendeu o próximo pessoal vai me durar até um ano porque o meu foco é assim com vaca de leite dando leite aqui entendeu antes era três só por causa do capiaçu agora eu tenho capiaçu e tenho 12 mil quilos 10 mil quilos de resíduos de arroz ali tava só vou mostrar para vocês ali então é isso aí pessoal procurem tenho aqui ó aqui não tem mais tem lugar aí que tem carozeiro algodão tem lugar que tem resíduo de cervejaria tem lugar resíduo de soja barato resíduo de milho é barato aqui na minha região como aqui no Rio Grande do Sul e em Santo Antônio onde eu tô aqui tem muito arroz então é mais viável e esses oitocentos reais daí tu divide oitocentos reais em doze toneladas e quinhentos dá menos de dá uns setenta reais assim por tonelada imagina mil quilos de comida por setenta pila é barato pessoal e daí eu tenho mais o capiaçu ali o capiaçuzinho cortado eu tô dando para elas daí eu tenho as boas eu comprei aquele amido a cevada que eu fiz aquela ração amido cevada e farol de soja entendeu pessoal assim eu vou ter um leite mais barato e eu vou dizer para vocês o que eu economizei eu estava gastando quatrocentos reais por semana agora na minha conta com cinco vacas a vaca preta pariu vocês viram eu ia gastar para fazer aquela ração boa quatrocentos reais eu paguei oitocentos reais aqui nessa aqui então aquela ração já vou usar bem menos bem eu vou usar para dar uma misturada vou dar só para duas vacas a soja e o amido porque duas vacas de cria nova e que valem a pena que tem o potencial de aumentar entendeu é o que eu vou fazer sabe e daí então meu custo baixou ali pessoal para 200 pila por semana ele caiu lá para gastar 200 pila por semana não vai dar não vou gastar 200 pila por semana não vou gastar se fazer a conta rapidinho eu comprei ontem 388 a ração aquela ração dura 20 dias pessoal vou gastar vou botar bem alto 150 pila por semana em trato daí vem a luz essas coisas assim e ainda nem sei o leite vou fazer um vídeo dizendo quanto de leite tô tirando enquanto de lucro tá pessoal só vou filmar rapidinho já ficou bem um longo do vídeo lá pra vocês ali então o trato que a gente comprou então tá aí pessoal aí então o trato só que nem fazer vocês aqui tá seco olha aqui ó ó tem arroz tem tem tudo que soja bastante arroz ó e aqui que molhou ó isso aqui vai fora né vou guardar para os porcos na realidade ó ó aqui porque eu não tinha lona agora já tem a lona agora já tem a lona e vai dar tudo certo é isso aí tem de um cargão ó e aí agora pessoal próximo ano eu vou fazer um estaleiro eu vou fazer um com lona embaixo parede tudo certinho para guardar daí eu acho que é só partir para o abraço então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixa o like e se possível compartilha com os amigos para que a gente que a gente consiga cada vez mais tem mais pessoas aí com a gente no canal aí valeu bom 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 Se inscreva no canal.